Primeiro tempo, Ayrton Fraga perde a bola no meio campo e Bizu aproveita a falha do Fortaleza para marcar o gol. No segundo tempo, Fortaleza volta decidido a virar o jogo e logo aos seis minutos, Marquinhos levanta a bola na área e Brasília de cabeça faz o gol de empate. Aos 35 minutos, é falta para o Fortaleza. Marquinhos cobra e marca o segundo gol do Tricolor. Dois minutos depois, outra falta em favor do Fortaleza. Ayrton Fraga cobra e faz o terceiro gol da equipe.